Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Star Wars The Survival aqui no Playstation 5, estamos nos aproximando aí da reta final do jogo, temos um chefão ali à frente, e se você quiser ver como a gente veio parar aqui, tem um link na descrição para todas as partes anteriores da série, e também link para o meu review do jogo lá no Voxel, já que a gente recebeu aí o game da EA, e vamos ver se agora a gente consegue caminhar para resolver essa história aí, eita! Começou no Teleporta, e o Boulde pô! Você vai quebrar! Um detonador! Cuidado! Ah! 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 Um. Um. Ah! Um. Ah! 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 A gente viu isso daqui no vídeo! vídeo anterior e eu não lembrava que tinha esse momento de falar, ué, que... golpe é esse aí. Eu tenho esse truque também, ó, tá pedindo? Acho que eu vou até aproveitar e pegar agora ali, ó, que tá meio mal de vida, pronto. Ah, ele estourou no próprio golpe ali, eu acho. Talvez. Bom, vamos lá. Mano, os golpes na sua cara aí, Boltz. Isso é tomada. Aprende a lutar. Ah, spam, 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 spam. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Vamos ver se esse poderzinho dessa vez real nos ajuda, hein? Que agora que a luta fica enrolada pra valer. E por que não tá ficando um pouco mais no ar? Porque tem vários golpes chatos e... Esse aqui no caso era... Ok, esse aqui é... Opa! Ah, droga, droga, droga! Vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo lento, usar essa aqui e pronto. Ah, você é fraco! Você sabe que é fraco! Você sempre foi fraco, cara. Vamos ver se... Acho que acabou rodando ali num óvulo favorável, hein? Ah, eu tô spamando aqui tanto que tá apertando... Isso, boa! É que nesse estágio da luta, pular é uma boa. Boa! Isso aí, conseguindo! Não faz isso com a sua filha. Boori, a gente sabe como é crescer sem ninguém. Por favor, escuta eles, papai! Tá legal. E quando o império vier... Vai conseguir proteger a minha garotinha? Desculpa, Kata. Eu tentei. Não, papai! Pra trás! Saiba! Ah! Ah! Bom, não sei que tenha finais ramificados, acho que não tinha muito o que fazer além disso aí, né? Eu fiz tudo para não abraçar a escuridão na outra cena, então acho que era isso aí mesmo. Como você se sente? Melhor. Obrigada. Ótimo. Temos que confessar. Eu não era muito mais velha do que você quando perdi minha família. Carreguei essa dor por muitos anos. Eu não queria me sentir melhor. Por quê? Achei que se eu me livrasse da dor, eu estaria me livrando das pessoas que amava. Mas eu estava enganada. E um dia, conheci alguém que também perdeu a própria família. Juntos achamos outra forma de sobreviver. Esta dor é sua. É parte de você. Quando a minha mãe morreu, meu papai mudou. Eu também, eu acho. É. Mas ela não precisa te definir. E você não pode deixar ela te consumir. Já é bastante gente pra enterrar no final das contas, hein? Amém. 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 Você salvou minha vida em praga. Você me deixou trilhar no caminho quando eu precissei. Você me ensinou o que realmente significa ser Jedi. Mas você se foi. Vamos preservar seu legado, série. Vamos construir algo que possa durar mais que o Império, eu te prometo, eu prometo. Mas estou com medo. Eu quase me perdi. Não sei se eu estou pronto. Não sei se eu estou pronto para o que vem em seguida. Não sei se eu estou pronto para o que vem em seguida. Não sei se eu estou pronto. Eu vou voltar para o outro lado. Eu vou voltar para o outro lado. Khao, guia através da escuridão. O que é interessante de acabar ali é que para mim estruturalmente ficou parecendo um pouco com a trilogia original de filme de Star Wars no sentido de que o episódio do meio é mais dark, termina meio... Com derrota assim, sabe? Que nem acontece, os rebeldes saem totalmente derrotados na mão do império e aí esse segundo jogo também me passa muito desse tom, provavelmente admiraram nisso mesmo, não sei nem se eles vão fazer outro jogo, se tá no plano, se vai conseguir acontecer isso, mas desde o primeiro minuto até o desfecho ele tem esse tom mais dark do que o primeiro e eu achei que encaixou muito bem, achei que fora uma ou outra força, a situação de barra e a história se esticar, porque acaba sendo uma campanha de 20 horas, ao invés de um filme de uma hora e meia, mas é uma estreia bem trabalhada, com personagens legais, foi divertido de... Será o jogo, vamos ver de pular o crédito aqui, que aí vem um troféu de ouro, um lugar para chamar de lar, e pós-crédito também. Bom, não é exatamente o que a gente esperava, mas agora esse lugar é o nosso ar. É, Gris. É, eu acho que sim. Ainda temos muito trabalho pela frente. Pode demorar para contatar o caminho oculto. E encontrar os anacoretas. E montar um bar. É, o lugar é sinistro, mas eu vejo potencial para uma franquia. Isso pertence a você. Pertence a todos nós. O que você acha? Devíamos tentar? É. Vamos nessa. Ah, isso aí! Uau! Isso é demais. Posso que você está com fome. Vou fazer uma coisa para você comer. Me fala, você já comeu bife de escasso? Ah, e aí te deixa de gancho para fazer o que quiser depois também. É uma jornada concluída. Você chegou ao fim. No entanto, a galáxia pode ser explorada livremente e ainda pode haver segredos a descobrir. Também a gente pode jogar agora a nova jornada mais, disponível no menu principal, com todos os itens cosméticos sendo desbloqueados, além de novos talentos e cores de sábio de luz. Pontos de habilidade também são mantidos. E por fim, a gente tem a nova jornada mais com vantagens grátis. Pureza concede um grande aumento no dano de armas para amigos e para inimigos. Resiliência, substituindo inimigos padrão por novas e mais difíceis situações de combate. E precursor, randomizando os itens cosméticos ao morrer. Então, com isso, a gente chegou aí ao final da história. Espero que vocês tenham gostado aí da série. Foi um jogo que eu achei superior ao primeiro, ao Jedi Fallen Order, em absolutamente todos os aspectos. Ele não tem nada que ele faça pior do que o primeiro jogo. Pelo contrário, ele pega os elementos e melhora todos eles. Então, gostei bastante. Acho que é um jogo que vai deixar uma marca positiva aí no nosso 2023. E espero que tenha sido uma série legal de assistir também. Novamente, muito obrigado aí à EA Brasil pelo acesso ao jogo. E obrigado ao Vox, se vocês conferem meu review dele aqui na descrição. Valeu galera, obrigado a todo mundo aí que se deixou um joinha, que se deixou um comentário, que se inscreveu no canal, a gente tem sempre série aí dos lançamentos. E eu espero ver todo mundo aí aqui no canal com seus vídeos diários. Valeu galera, aquele abraço e até a próxima.